Olá queridos amigos, era o ano 586 antes de Cristo, um momento de grande crise e com seus lábios o pequeno povo que restava em Judá reconhecia a necessidade de sabedoria divina a respeito do próximo passo a ser dado, permanecer no território de Judá, onde Babilônia exercia seu reino ou fugir para o Egito, a nação que ainda resistia aos avanços dos caldeus. A resposta do Senhor, através de seu profeta Jeremias, ao remanescente de Israel, não foi reconhecida como a voz do bom pastor. O povo da Altíssimo não o percebeu na voz de seu profeta. Israel não apenas rejeitou o apelo de Deus a confiarem nele. Eles o rejeitaram na pessoa de seu servo Jeremias, julgando-o como mentiroso e influenciável por alguém além do Senhor e acusaram o profeta de dizer o que o Senhor não havia dito. O povo não só desceu ao Egito, contrariamente às palavras de Jeremias, como também levaram todas as pessoas que puderam. Jeremias e Baruc também foram levados forçosamente. Chegando lá, veio novamente a palavra do Senhor a Jeremias e uma nova profecia foi dada. Nela, Deus pedia a Jeremias que preparasse umas pedras grandes para a chegada de Nabucodonosor em frente à casa do faraó, pois o rei da Babilônia tomaria também o Egito e o destruiria. Os versos 4 e 7 trazem a expressão não ouviu, ouviram, que podem ser traduzidas também como não obedeceu ou não obedeceram. Essa expressão mostra exatamente a posição dos filhos de Deus diante do seu profeta. Não ouviram, não obedeceram. O ser humano não precisa seguir as orientações humanas, mas quando alguém é reconhecidamente comissionado por Deus e suas profecias se confirmam, correspondendo aos critérios bíblicos. Para um profeta de Deus, suas palavras precisam ser ouvidas com muita atenção. Esta é uma mensagem que diz muito aos nossos tempos, pois o mesmo espírito de profecia que falou através de Jeremias também alerta o remanescente do tempo do fim. Somente aqueles que ouvirem a voz de Deus, dada mediante o espírito de profecia, suportarão a prova do último grande conflito. Portanto, seremos nós o povo que ouvirá a mensagem do Senhor dada ao seu povo através de seus mensageiros e mensageiras e nos prepararemos para sua volta? Ou levantaremos mestres segundo nossas próprias cobiças e enganaremos a nós mesmos, produzindo nossa própria miséria e ruína? Tomemos a decisão ao lado de Deus e seus mensageiros. Amém.